Então pronto, não era para lhe cantar este fardo, estava com a ideia de outro, mas aqui o nosso amigo João Filipe, ele muito gosta deste fardo, eu também gosto, e como há pouco a gente tem que cantar este fardo, há ao menos um a cantar, a senhora da Lançaré. A senhora da Lançaré, rogai por mim, também sou a senhora da Lançaré. Ao largo da vida doei, nas falhas sem o fim, já abre um barquinho de sonhos, quase a naufraguear, as minhas resenças, com confiança, conheço aos vitórios, não pode ruir, Perdi um lado de escolher, eu não sei, permaneci, senhora da Lançaré, rogai por mim. A senhora da Lançaré, rogai por mim, também sou a senhora da Lançaré. A senhora da Lançaré, rogai por mim, também sou a senhora da Lançaré. A senhora da Lançaré, rogai por mim, também sou a senhora da Lançaré. A senhora da Lançaré. A senhora da Lançaré. A senhora da Lançaré.